Salve, molecada! Geração Gamer chegando com mais um experimento pro canal e depois do super jogaço de 11 Hallands versus 11 Mbappes, vocês pediram demais e aqui estamos com os dois super atacantes brasileiros do nosso futebol brasileiro. São 11 Gabs versus 11 Rooks pra sabermos quem vai se dar melhor ao final de tudo. O original de cada um, o Gabi possui 81, já o Rook possui 82, mas nas posições eles se diferem bastante como lateral, zagueiro, meio campista e até volante. E o detalhe de sempre, cara, pra ter muita emoção a gente sempre joga com 20 minutos e olha só, tem condição física pros dois ambas pra cima, não tem critério de jogo em casa, já que é em campo neutro e tem uma substituição apenas pra cada um. Lesionou dois ou teve um expulso, aí já era, papai. Bola vai rolar e como sempre é máquina versus máquina, não controlamos nenhum dos dois times, a bola tá rolando. Já tem os Gabigols chegando primeiro, a finalização ali travada, é escanteio. Preparado ali o Gabigol 14 pra cobrança, tá na área aí o original e os outros covers. Bola na área, caraca moleque, explode no travessão a finalização do Gabigol, camisa 21. Já vê se os Rooks chegarem, o domínio, a batida forte, passa à direita do goleiro Gabi. Aí vai chutar de longe, arriscou forte, passa no cantinho, mas não vai pro gol. Mas Gabigol preparou, finalizou em cima da defesa. Os Rooks tentam sair pro contra-ataque e vai encaixar esse, hein, mano. Bola aberta ali na ponta direita, tem domínio, os meio-campistas vão chegando, os Gabigols também pra marcar. Bola no original, que é o camisa 7, meteu pro meio, passa por todo mundo. Gabigol não sabe defender, mano. Saiu completamente louco. E enfiada de bola pro Rook, o original é rede. Incrível Rook, camisa número 7, balança. Sai dando beijinho e coraçãozinho pra todo mundo, meu irmão. É 1x0 no placar. Primeiro tempo já tá com 18 minutos, os Gabigols estão finalizando mais. Esse aí é o original, mas não tá adiantando, né. Seguem perdendo aí por 1x0. Mais uma chegada dos Gabis, 20 minutos agora. Bola mais atrás, vai chutar daí. Prefere o passe, agora tem espaço, bateu na trave rede. O Gabigol empata o jogo. É o camisa número 13, fazendo a comemoração original. Tem mais um chute de longe do Gabi. O Rook pega em dois tempos. É goleirão, camisa não sei qual, mano. Camisa 15, mas todos eles têm o menor overall ali no gol. Tanto os Gabis quanto os Rooks. Tem bola aí pelo meio. Olha só como eles trabalham. Os Gabis parecem que se movimentam mais, né. Realmente o Gabigol na vida real, ele sai bem mais pro jogo. Vai lá no meio campo, vai na ponta. Sempre busca as jogadas. Enfiada de bola ali. Olha o Rook, hein. Limpou, tentou o cruzamento. Eram três que estavam livres na área. Bola sobrou. O Gabigol marca muito mal ali na defesa. Se os Rooks tiveram um pouquinho mais de paciência, eles fazem o segundo gol. Mas o contra-ataque ali vai encaixar, hein. Ó, são cinco Gabis agora. Tá no meio, tá sobrando. O original bateu pro gol na trave. No pé da trave. Dominou dentro da área. Vai carimbar. Bateu pro gol. Rede. É dos Gabigols. O Camisa 9, o original balança a rede. Olha como eles fazem a festa, mano. É o terror de qualquer adversário, principalmente na defesa. Onze Gabis. Enfiada de bola. Olha os Rooks. Tem um sozinho pedindo. Recebeu. É o original balançando a rede novamente. Empata o jogo de novo. Incrível o Rook. Camisa 7. É o cara, né, mano. Já meteu os dois pro time dele. Primeiro tempo vai acabando. Os Gabis tentam ali. Os Rooks tentam tirar. Deu ruim na defesa. Bola na área. Gabigol sozinho. Testou pra fora, mano. Que chance eles perderam. Juizão que é emoção, hein. Já deu os três minutos. Já cresce. Muita deixando os Gabigols irem pro ataque. Tem bola tocada. Passou na defesa. Ficou livre. Chutou na rede pelo lado de fora. Acabou o primeiro tempo. Vamos ver como foi as estatísticas desse primeiro tempo movimentadíssimo. Gabigols atropelando aí na finalização e na posse de bola, cara. 14 chutes contra 4. 63% de posse de bola também estão dominando. Bora aí pra segunda etapa e ver o que vai acontecer. E os Rooks estão chegando, ó. Tão mais ofensivos aí nesse segundo tempo. Batida. Que defesa do goleiro Gabi, mano. A bola ainda foi desviada. Mano, 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 mano. Se eu falei que foi uma defesaça no lance ali com o Gabi. Olha a defesa do Rook agora. Um pancadão de fora da área. Pegou na boca a canhota dos Gabis. O Rook, nossa, mano. Demais, hein. E sobrou ali. Pintou. É rede. É gol dos Gabigols voltando a ficar na frente. Camisa 13 faz o segundo dele na partida. Caraca, mano. Foram dois gols relâmpagos. O Camisa 7 também mete ali na saída de bola. Gabigol na linha de fundo. Cruzamento. Falha. Nossa, que defesa monstra do goleirão Rook. Vem aí os Rooks. Tabelam pelo ataque. Tem dois passando ali livres na grande área. Vai ter cruzamento. Tem bola. Sozinho. Mano, ele tentou dar uma cabeçada, uma assistência, né. Ao invés de chutar. Aí saíram errados os Gabis. Os Rooks fazem o quarto gol. 4x3. É o Rook 21. Bola na área. Gabigol tentou ali pelo alto. Era o Camisa 13. Mas errou o alvo. E agora vai sair sozinho, mano. Na cara do goleiro. O cara em boa trave. Vai se defender. Mas saem bem no contra-ataque. Tem espaço de sobra. Tem um sozinho. Chegou pra fazer o quinto. É gol dos Rooks. E agora vai complicar a vida dos Gabigols. Vai pintar o sexto, hein. Olha o espaço que tá tendo. Ah, ele dominou errado. Ele dominou errado. A defesa dos Gabis tiram 41 minutos. Segundo tempo, mano. Ainda dá pra empatar os Gabis aí. Mas acho que eles vão tomar o sexto gol. Bola na área. Gabigol de cabeça na rede. Pelo lado de fora. E o goleirão Rook fala com a própria rede. Ele deve tá agradecendo ela. Enfiada de bola. Vem o sexto gol dos Rooks. O escarimbou uma bomba sem direção. Pra tentar diminuir. Os caras vão pro tudo ou nada. Tem domínio ali. Ih, acabou. Vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Os Rooks tão saindo pro ataque. Tem... Nossa. Ele não quis tocar do outro lado. Tinham vários Rooks livres. Vai terminar o jogo. Pode ser o último lance. Bola alçada na área. Goleirão Rook defende. Vai terminar, hein? Vai dar Rook. 5x3. Balão pro fim de papo. Com 5 dos Rooks. 3 dos Gabis. E hat-trick do Rook original. Esse foi o nosso confronto, cara. Um jogaço de bola. Diga-se de passagem. Méritos para todo mundo que tá assistindo essa bagaça. 21 chutes do Gabi. 10 dos Rooks, cara. Mais que o dobro. Mas quem teve mais capricho na finalização foram os Rooks. Tamo junto sempre. Gabi, 63% de posse de bola. Os Rooks, 37%. Confira os dois vídeos que estão na tela. Tenho certeza que vocês vão curtir. Continuem no Geração Gamer. E até a próxima.